Agora, vamos voltar ao mundo do Subnáutico, os criadores do Subnáutico. Ah, o Subnáutico lá, galera do Subnáutico, hein. Agora é o jogo sci-fi, hein. Já é mais um futurista, pode botar na lista aí, Mondoni. Mais um futurista. Já tá anunciado que é sci-fi. Acabou de falar o sci-fi game. É, pode marcar. Esse jogo, galera, é do jogo do estúdio do Subnáutico. O Subnáutico. É um jogo de sobrevivência, bem legal. Ah, ele é autor do Misty. Misty. Misty é das antigas também. Nossa, é adventure, né. Isso. Muito bom. Nós estamos tão animados de finalmente mostrarmos o que nós criamos juntos. Então, sem mais tempo, esse é o Moonbreaker. Moonbreaker é o nome do jogo, hein. Moonbreaker. Moonbreaker. E começa com uma lua quebrada. É. O jogo ainda é em desenvolvimento. Vamos manter esse civilizado. Ah não, David. Overwatch é esse. Multiplayer. É. Multiplayer. Entendi. Aí, ó. Peraí. Hã? Ah, é tático. Cara, é um board game. É, é tático. É um board game? Ah, é tático, é tático. É, é tático. Isso aí é pra galera que gosta dos táticos, eu sei que a maioria não curte muito, né. Nossa, mas ele parece ter uma estrutura bem board game, hein, cara. É, parece board game. Cara, eu sei que tem gente que vai gostar. Sabe por quê? Eu sou um dos idiota que gosta muito de jogo de cartas, entendeu? Eu sei que ninguém liga. Eu curto pra caramba. Então eu sei que tem um monte de gente que curte esse tipo de jogo. Não, não. Não é pra mim realmente. E o negócio é que assim, esse não é um jogo que você espera que vai ser lançado por um estudo subnautico, entende? Não. A galera tava esperando outra coisa, né. Nossa, diferente taço, meu. Diferente taço. É, o Mika, o Mika me hypou. Eu não sabia que ia ter. Aí ele me hypou. Aí agora eu fiquei decepcionado. Obrigado, Mika. Paulo Biazon virou, é, membro. Tático aqui. O Johan GP mandou cinco dores canadenses. Dava, dash em três, será pós-lightfall. Te espero na torre em dois mil e três. Aliás, eu sei, Johan. Ô, Dave. Oi. Disco Elysion. Não é, ponte? Um clique? Eu não conheço. Não conheço? Não joguei, não joguei. Ah, não. Disco Elysion, tá? Sim, sim, sim. Disco Elysion. Não, mas não é não. É RPG. É RPG mesmo. É, Disco Elysion, ele é um sim, né. É. Immersion. Immersive sim, né. Uhum. O Ruivo mandou um salve para um amigo hoje. O aniversário dele, o nome dele é Augustinho. Salve para o Augustinho. O Martelão falou que esse Brandon Sanders é o cara que queria ter escrito o roteiro do Edwin. que pistolou com a Bandai por eles escolherem o George RR Martin. Pistolou com a Bandai? Pô, irmão. É, esse cara trabalhou em muitos projetos, na verdade, né. Mas esse, eu lembro quando teve esse bafafazinho. É, mas o RR Martin... Nossa, no Reddit, cara. No Reddit foi... É por causa de marketing, né, cara. Felipe Pratt virou novo membro. Olha só, rapaziada. É... São 3,44. Ou seja, foram 44 minutos do evento ainda. Tem bastante coisa ainda, hein. Tem... Tem uma hora que... Mais uma hora de evento pela frente. Galera, 5 mil likes. Muito obrigado. Vamos clicar no gostei, vamos ajudar, vamos se inscrever aqui. Boa. 10 mil pessoas conseguiu manter. Obrigada. A galera do grupo do condomínio curtiu a nossa live. Então tá aí. E vambora. Ó, o Marmelada lá da Mundo 5 Red falou que comprei um, mas não foi. Estou fazendo vários carros pessoalizados no Need for Speed Remake de vários criadores de conteúdo. Eu vou fazer um de vocês também no Insta, pô. Legal, Marmelada. Pô, faz aí. Marca a gente. Marca a gente, exato. Ah, mas assim... Moonbreaker... Não quero nem mais saber sobre isso. Fiquei triste. Verdade. Diego Ferreira virou novo membro. Muito obrigado. Mas o Mario Rabbids é legal. É. Com um jogo desse estilo aí, é legal. Ô, Mondone, manda outro teste. É, outra coisa aí. Vamos falar sobre esse RPG. Jogo tático. Vamos ver. Você curte jogos táticos? É. Ó, finalizou aqui do Dead Island. 50% eu acho que vai aparecer. Vocês não acham que o X-Con, vocês jogaram? É animal, o X-Con. Eu joguei o X-Con, não curti muito não, cara. Até o que não sou muito, assim, do gênero o X-Con eu gostei bastante. A história dele é bem legal por inspiração. Ó, José Augusto acabou de virar membro. Obrigado, José. Ó, pelo visto, você vai customizar as suas peças desse joguinho. Cara, Gears Tactics, que é um spin-off da franquia, é bem legal da franquia Gears of 4. Bem legal. Bem legal mesmo. Eu joguei um pouquinho do Gears. É bem acessível, assim, bem fácil, assim, de pegar as coisas e tal. Mas o Mario Rabbids é o melhor, né, Mika? É, o Mario Rabbids acho que é um dos mais... Em termos de acessibilidade, de gênero, né? Teve o... Teve o... Fire Emblem também. Isso eu joguei, eu gostei até. Fire Emblem e Three Hopes, né, o último. É, um que teve aí que era assim. É, Fire Emblem é uma franquia, né? O B mandou cinco reais, falou, disse que setembro vai ter sexta-feira 13, mas eu quis dizer janeiro. Lindo da Titi. Phoenix, a cara do De Bruyne. O Thiago Oliveira mandou cinco reais, cadê o Star Citizen? É, cadê? Ih, você perdeu. Ontem eu tava lá com o Titi. E aí um cara falou, ô Titi, convoca o De Bruyne aí do seu lado pro Titi. Foi aqui um ano de nove. líder warnings pra depois a는데. O que volta? Tire utensíli, né? dyGreat.